Fala pessoal, bom, suzerani e vassalagem é um modelo político de organização das terras e dos cargos entre a nobreza na Idade Média. Nós vamos notando, a partir do século V d.C., o desenvolvimento da estrutura feudal, do sistema do feudalismo. E a nobreza, essa classe militar, essa classe latifundiária, iria dividir suas funções entre suzeranos e vassalos. O suzerano é o nobre que doa a terra a um outro nobre, chamado de vassalo. E esse vassalo tem o dever ali de honrar com a defesa dessa terra e desenvolver a agricultura nesse território. Nós vamos notar que essas relações são realizadas apenas entre nobres. O servo, o camponês, não participa desse processo, ok? Portanto, nobres são suzeranos e vassalos, e apenas esses nobres podem desempenhar esse papel.